Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Dying Light. Pessoal, vamos de cara que temos que contactar a G.R.E. Vamos lá então, temos que achar um lugar alto, tá louco, tá louco, tá zumbi aqui rapaz. Para lá, tem muito zumbi aqui, velho, tá louco. O negócio tá ficando cada vez pior, né, cada vez mais zumbi, cada vez zumbi mais fodão. É em cima aqui do bagulho de trem aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer a ligação. Crane falando. Seu relatório. Eu não colaboro mais com o Rice. Ele queria que eu sequestrasse a Jade Aldemir, pra ela lutar no fosso dele. Sim, e? Foi só isso? Como assim foi só isso? Eu não sou um traficante de humanos. Parece que você se esqueceu quando está em jogo a Kay Crane. Se Rice quer uma garota, dê a ele. Você estará lá pra ficar de olho nela, não? O quê? Mas... Que merda de organização humanitária são vocês? Se esse tal arquivo pode salvar o mundo, por que manterem segredo? Nós não te pagamos pra ser insubordinado, Crane. Resolva isso. Vai se ferrar, babaca. É, mano, tá osso. A dublagem é muito bem feita, cara, desse jogo. Bora, vamos pra lá. Levem a antecedência de volta à torre. O malucão pegando fogo ali. Atenção, todo mundo. É o Alf. Acabamos de ficar sem gás na torre e, até onde eu sei, no resto da cidade também. Hum, tem maluco fodão. Alguma ideia do que aconteceu? Nenhuma. E o cara que cuidava do gás, o Jeff, nos deixou na semana passada. Ele era meio que insubstituível. Talvez eu possa rastrear ele. Faça do talvez uma certeza aí, rápido. Dizem que ele construiu sua própria fortaleza em algum lugar atrás da estação de trem. Novas entradas no diário. Inflado, segure para buscar. O que é isso? Nunca tinha visto isso. Tá, isso aqui seria tipo pra aceitar a missão, eu acho. Tem alguma coisa aqui embaixo que eu não sei bem o que é. São zumbis talvez ou caras armados. Mas eu não vou tentar arriscar não. Vambora, vamos atrás desse negócio aí. É a fortaleza do cara do tiozão. Identifique-se ou eu atiro. Ele tá lá embaixo, dentro da casa, eu acho. Não, não era pra vocês. Não era pra dormir, mano. Puta que é bosta. Duas horas e tá de noite assim. Não era pra dormir, velho. Sem querer eu toquei aqui, pertei aqui. Que horas são, deixa eu ver. Nove e quatro. Dá pra dormir de novo? Dá. O cara dorme duas horas, né, mano? Como assim? Agora tá de dia de novo. Agora sim o cara dormiu bastante. Dez horas mais tarde, beleza. Hora sim, velho. O cara tá aqui dentro. A fortaleza do cara é essa aqui. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. E aí, tiozão. Essa é a torre forte Jefferson. E você vai se dirigir a mim como comandante Jeff. E eu faço as regras aqui, tá claro? Não é o Brecken, nem o Rice. Essa é Jeffville. Ou Jeffland. Ou Jeffertal. Ou New Jeffers City. Olha, Jeff. Comandante Jeff. É uma emergência. O gás acabou em toda a cidade. Ah, é. Isso... Fui eu. Você desligou o gás? A instalação da Muralha do Apocalipse do Forte Jefferson exigiu uma interrupção temporária do fornecimento de gás aos civis. Mas tá tudo pronto agora. Você pode ligar de volta. Eu acho que isso vai ser sua tarefa. Não posso. Sou crucial para a operação da base. Vamos ter que enviar alguém substituível. Comandante, eu gostaria de me voluntariar. Você é uma boa pessoa. Seja lá quem você disser. É uma pena te perder. Agora vá abrir as válvulas de alocação do quadrante. e a porta de distribuição primária. Depois volte até mim e eu vou restaurar a pressão principal da cidade aqui. Primeira situação. Se você não morrer, você pode ser o primeiro civil a testemunhar a Muralha do Apocalipse. Tá certo, né, velho? Vai lá, o trouxa. Ah, moleque. Ah, moleque. É o cara. Mal posso esperar para ver essa coisa funcionando. Pensaram que eu tava doido. Um doido faria uma Muralha de Fogo? O cara, velho. Loucão. Vou botar uma rampinha para vazar daqui. Ai, ai. Tem três pontos para a gente ir. Vamos ver qual está mais perto aqui. Acho que todos estão meio longe. É, todos estão na mesma distância, na verdade. Bora, o maluco aqui. Entrando em zona segura. Eita porra. Dá para pular aqui não. Deixando zona segura. Bora. Como tá de dia e tá bem cedo, dá tempo de fazer muita coisa sem anoitecer ainda. Tem negócio que... Ai, 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 ai. O cara explodiu vários. Isso é bom. É que eu tô abaixado, não sei porquê. O zumbi parece que eu tô mais agressivo, velho. O boss tem o zumbi pra cacete, velho. O boss tem muito zumbi, velho. Ai, ai. Esse cara pode explodir todo mundo se eu matar ele. Trocar de arma, que essa aí já foi pro saco. Minha pata também tá torta. Não tem basicamente arma boa mais. Tem uma porra de zumbi lá dentro também, fora. Os que estão aqui fora. Ah, essa arma aqui dá pra consertar, pelo menos. Fora, velho. Da hora. Tô sendo envenenado agora. Céu, é muito zumbi. Vai dar bandadizinho aí, pá. Vão vazar. Vão ter que entrar aqui, né? Que é o que interessa. E esse monte de zumbi otário lá fora. Ah, esse viado aí, ó. Tá, onde que é o bagulho? Isso aqui? Vai, filhão. Vai logo. Ela tá chegando. Ah, já tô meio tranco. Vai, sai fora. É, mas já foi. Já fez o serviço, já. Vambora. Falta só dois. Ó o malucão. Puta, esse cara é rápido. Ele desiste meio fácil, o que parece ser bom. Ele não é tão bobo. É louco, o negócio tá infestado mesmo, velho. Acho que de todos os jogos de zumbi que eu já joguei, velho, esse é o que mais tem zumbi na rua, assim, pra você enfrentar. Realmente, ele é apocalipse mesmo, o negócio. Ó, o cara tá aqui dentro. Viado. O cara não é tão bobo, não, mano. O cara tá na minha bota, ó. Dá pra ver pelo radarzinho ali, ó. Ele tá perseguindo. Vai acabar me matando, viado. Agora eu tô mais lento. Achei uma espécie de casa aqui. É, mozão, eu não seguro isso aqui também. Aí, mano. Precisa de alguma coisa, parceiro? Sim, eu fico louco quando chamam você do melhor corredor da torre. Esse sempre fui eu. Vulcan, vamos decidir isso de vez. Mostre pra mim que você é capaz, Crane. Prove que você é mais rápido. A não ser que esteja com medo. Está? O cara é loucão. Eu não preciso provar nada, mas beleza, vamos nessa. Alcança três checkpoints dentro do limite de tempo. Não é permitido usar o gancho. Dificuldade média e o recompensa mil. Beleza. Eu não quero treinar isso aqui. Vamos ver como que é o negócio. Tem que seguir o amarelinho, aparentemente, né? Laranja e amarelo. Bracken, está ouvindo? Bracken, está ouvindo? Merda. Jade, aqui é o Crane. Na escuta. Crane, quanta antizina você conseguiu? Escuta, o Rice, ele... Ele ferrou com a gente. Só deu cinco frascos. O quê? Merda. Isso vai durar alguns dias. Escuta, Crane. Temos um problema aqui. Há uma infestação... Será que esse maluco voa? O cara voa mesmo. Puta, é um minuto e pouco para as três. Eu achei que era para uma só. Que bosta. Ferrou. Aqui dá tempo. Eu vacilei nesse último pulo, não vai dar. Pulei errado. Eu pulei errado, cara. Eu gosto. Eu não preciso provar nada, mas beleza. Vamos nessa. Vamos de novo. Eu vacilei. Agora vai, mano. Vamos. Boa. Boa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Agora vai, mano. E aí fi, já era, faltando 6 ainda aí. Ai, passa o dinheiro aí. Tem um outro tiozão aqui, cadê o cara? Esse maluco. O cara tá na pinga, feio. Nota 3. O cara tá na cachaça aqui, mano. Ó, zoião branco. Tá, vamos sair fora daqui. Pô, tem outro cara. Não dá pra falar com esse maluco, dá pra saquear alguma coisa aqui? Acho que não, esse cara aqui vende paradas. Vamos ver o que esse cara tem pra nós. As armas bosta, né? O que eu posso vender pra esse viado aí? Bolsa. Café. Cigarro. Aqui também não adianta bosta nenhuma. Essas coisas aqui que dá pra criar coisa, eu não vou vender não. Ó, vou comprar uma gás. Isso aqui é bom pra fazer kit médico, né? Bandagem, enfim. Bateria, é bom. Lata de alumínio, estrela ninja, não. Componente químico, cabo de força. Essa parada aqui é bom também. Gazuar. Que é pra abrir os negócios, né? Componente plástico. É só isso. Bora, vamos vazar daqui. Tem uma cama aqui também, se quiser dormir. Beleza, vambora. Tem uma área laranja. Será que aqui já é uma? Parada já. Ah, ó quem tá ali, que legal. Puta, eu vacilei. Eu não percebi que eu tava tão fraco. Bom, eu acho que eu vou voltar aqui na... Já nessa... Zona segura aqui, vamos ver. Esqueci que eu tava tão fraco. Eu tinha apanhado antes já. Já voltei aqui. O cara não tá na cachaça mais. Tem uns caras diferentes agora. Para com isso, ok?